Bem-vindos! Hoje vamos fazer bolachas de aveia, pecãs e xarope de maple. São fáceis de fazer e ficam prontas num instantinho. Estas bolachas são um snack saciante e nutritivo, com proteínas e gorduras amigas. Vamos começar pelos secos. Numa taça, pomos a aveia, as pecãs picadas, sementes de linhaça triturada, uma pitada de sal, canela em pó e açúcar de cana não refinado. Como este açúcar tem tendência a ficar às pedras, eu passo por uma rede para as desfazer. A seguir, juntamos os líquidos 111 e vamos incorporando. Primeiro, o xarope de maple. Depois, a manteiga de amendoim. E por fim, a água, para ficarmos com a consistência desejada. Quando estiver tudo bem misturado, deixamos a repousar no frigorífico, enquanto que preaquecemos o forno. Passados 15 minutos, podemos moldar as bolachas. Vamos utilizar a rede do forno com um tapete de silicone ou papel vegetal. Com uma colher de gelado, divido a massa em 12 doses. Depois, com as mãos úmidas para não colar, moldo as bolachas. Levamos as bolachas a assar por 15 minutos e depois viramos e deixamos cozinhar mais 10. Deixamos arrefecer numa rede pelo menos 15 minutos. Eu sei que vai ser difícil resistir, mas se não deixarem arrefecer, elas podem desfazer-se. Vale a pena esperar. Se quiserem ver mais receitas de snacks e lanches, deixem as vossas sugestões nos comentários. Subscrevam para uma nova receita todas as semanas. Bom apetite! Subscrevam para uma nova receitação.